A gente fala um pouquinho agora sobre a economia, gente, porque a parada geral da Eldorado Brasil, da fábrica de celulose aqui de Três Lagoas, tem contribuído para o aquecimento da economia da cidade. Hotéis lotados, bares e restaurantes mais movimentados. O resultado é reflexo da chegada de cerca de 3 mil trabalhadores que estão em Três Lagoas, contratados temporariamente para manutenção geral e ajuste dos equipamentos da indústria de celulose Eldorado Brasil. Mais de 150 empresas estão envolvidas nesta ação. Algumas são da cidade, outras de outros países e até do exterior foram contratadas para essa manutenção. Para nós é de suma importância, é um período que, infelizmente, a gente não consegue atender a todas as solicitações das empresas. Queríamos nós ter mais eventos como esse durante o ano, pudessem até fracionar durante o ano, mas a gente sabe que para a empresa, quanto menos tempo eles estarem parados fazendo manutenção, é melhor. Mas para os hotéis, para nós, para o segmento todo, é muito importante, porque fomenta 100% de ocupação durante esse período da parada que gira em torno de 15 a 20 dias. O empresário Leonardo Cono tem dois hotéis em Três Lagoas. Ele conta que as duas unidades estão lotadas neste período. A gente estava com um grupo no outro hotel já há mais tempo, que não era da parada, é um outro grupo também do segmento de celulose, mas tem alguns apartamentos que a gente vai ocupar para a parada. E esse aqui, praticamente todos os leitos vão ser ocupados para a parada geral. Durante a pandemia, a rede hoteleira foi um dos segmentos mais afetados. Agora, no novo normal, segundo o empresário, o segmento começa a apresentar melhora. Desde o momento que praticamente a gente voltou à vida normal, o novo normal, a gente passou a sentir que as empresas começaram a voltar, a viajar, os representantes, os técnicos passaram a voltar a se hospedar. E, gradativamente, a gente tem voltado ao nível pré-pandemia, antes da pandemia. E a gente está esperançoso agora para esse início de ano, para as retomadas das obras, para o reaquecimento da economia, porque a gente é afetado diretamente quando somos os primeiros segmentos que começam a sentir a melhora da economia. Acho que estamos otimistas aí. A maioria dos hotéis em Três Lagoas atende a demanda do setor industrial, em especial das indústrias de celulose que aqui estão instaladas. Mas outras empresas também têm utilizado os hotéis da cidade. Eu costumo brincar que, às vezes, a gente nem imagina de onde vem a ocupação das empresas, as empresas que estão vindo para a cidade. Muitas vezes a gente pega o nome das empresas e fica até curioso, porque são de vários segmentos. A parte de saúde, a celulose, que é a mais forte, mas a gente atende muito também o pessoal da usina aqui da CTG. Aí o comércio em geral, a parte técnica, Cargill, aqui é o distrito industrial. Então, vem bem vasto a quantidade de empresas que a gente atende, mas mais voltado para o corporativo mesmo, para empresas, pessoas físicas, famílias. É bem pequeno o movimento. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a parada geral significa alta temporada para os hotéis. Nós consideramos a alta temporada, né? Quando você é da praia, você considera o verão a alta temporada. Então, a nossa alta temporada em Três Lagoas é justamente a parada dessas fábricas e fica em lotação 100% durante 14 dias, mais ou menos. Fora, né, assim, a gente tem as hospedagens mais baratas em Três Lagoas, que às vezes ficam mais cheias durante 20 dias. Então, para a cidade é espetacular. Bares e restaurantes também faturam nesta época do ano. Muito, né? O dinheiro gira, né? Nós estamos falando aí de mais entre 6 a 10 mil pessoas dentro da cidade. Então, com certeza, o impacto, assim, é numeroso, né? O presidente da Abrazel afirma que os hotéis em Três Lagoas realmente têm maior procura por parte das empresas. Tem para todas as atividades, mas acaba que o foco maior é, sim, os prestadores de serviço para essas paradas, né? No caso de vocês, 100% lotado? 100% lotado durante 14 dias.